Música Vou cair na gandaia, dar um perdido na DP Avisa a mulher alta, eu tô sozinho no AP Vai ferver o que suco, eu não quero nem saber Vai gola baixaria até o dia amanhecer Vou cair na gandaia, dar um perdido na DP Avisa a mulher alta, eu tô sozinho no AP Vai ferver o que suco, eu não quero nem saber Vai gola baixaria até o dia amanhecer Avisa o vendeiro, não deixa falta a cerveja Afina a viola, vai ter moda sertaneja Avisa o porteiro, vai chegar a loura e morena A festa vai ser grande e a noite vai ser pequena Avisa o porteiro, vai chegar a loura e morena A festa vai ser grande e a noite vai ser pequena Vou cair na gandaia, dar um perdido na DP Avisa a mulher alta, eu tô sozinho no AP Vai ferver o que suco, eu não quero nem saber Vai gola baixaria até o dia amanhecer Aê mulher alta, agora é pra sair da DP Bora pra festa, puxa o pole, saboneiro Vai ferver o que suco Vem, vai, 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 vai,